Muito boa tarde a todos os munícipes da cidade de Varzapaulista, a cidade inteira do estado de São Paulo. Nesse momento eu me encontro aqui na Vila Inglesa. Isso aqui é parte aqui de uma construção de pontos comerciais que representam as vilas inglesas. Foi modulado dessa forma esse comércio. Sejam todos bem-vindos a Varzapaulista, a cidade inteira do estado de São Paulo. Aqui vocês vão encontrar alguns comércios, poucos comércios aqui dentro, barbearia e algumas curiosidades que se encontram aqui na Vila Inglesa. Isso aqui é alguns telefones do passado, como vocês podem perceber. E sejam todos bem-vindos a Vila Inglesa em Varzapaulista. E esses pontos comerciais se encontram aqui no centro da cidade de Varzapaulista. E tenham todos aí uma ótima tarde de terça-feira. E é isso aí. Um forte abraço a todos. Meu nome é Douglas Caifes e caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. E essa Vila Inglesa aqui, eu já tenho um vídeo gravado aqui dessa Vila Inglesa. E é isso aí. Um forte abraço a todos. E curtam aí esse espaço aqui destinado a todos os munícipes desta bela cidade pertencente ao interior do estado de São Paulo. É isso aí pessoal. Olha que bonito. E ainda tem alguns pontos aqui que você pode estar fazendo, alugando aí para você colocar o seu comércio. E sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Essa daqui é a Vila Inglesa em Varzapaulista, cidade do interior do estado de São Paulo. Inclusive parece até algumas praças aí, né? Quando você visita lá Londres, né? Você vê algumas coisas relacionadas a essa configuração aqui, né? É isso aí, ó. Olha que legal. Muito bonito, viu? Parabéns a todos os munícipes da cidade de Varzapaulista, cidade do interior do estado de São Paulo. Que tem aí essa construção, né? Esse monumento aqui, né? Destinado a todos aqueles que moram aqui nessa cidade, aos turistas. E destinado aqui ao turismo. E sejam todos bem-vindos à Vila Inglesa em Varzapaulista, cidade do interior do estado de São Paulo. Está a hora, viu? Welcome. Seja bem-vindo. Esse dinheiro são moedas que circularam há anos aqui, né? Foram moedas que serviam aí à economia do país, né? Hoje são expostas apenas aqui, de amostra aqui, da nossa economia, né? É isso aí. Aí algumas coisas um pouco antigas, né? Que foram muito utilizadas aqui em São Paulo. Esse ferro aqui, ele... As pessoas colocavam brasa neles, pra você poder passar suas roupas. Então, eram coisas relacionadas à época do império, né? E que existiam. Era pra moer... É como se fosse um moedor de carne, na época. Olha que legal. E tá aqui, ó. Tá vendo? Coisas antigas. E se encontra aqui na Vila Inglesa, em Varzapaulista, cidade do interior do estado de São Paulo. Muitos prédios, no passado, eram construídos com esses brocos que se encontram aqui também. É isso aí, ó. Coisas que foram utilizadas aí no passado, né? Se encontra aqui em exposição na Vila Inglesa, em Varzapaulista, cidade do interior do estado de São Paulo. Boa tarde.